E nossa live de hoje é falar sobre o capítulo 2 desse livro aqui que eu estou lendo, como parte da minha tarefa, eu estou cumprindo com ela, de minha tarefa de casa, que é fazer um resumo dos capítulos que eu estou lendo, de pontos que eu considero interessantes desse livro aqui, a fim de ficar bem na minha mente memorizada e aproveitar para compartilhar com você. E aí, então, nesse capítulo 2, que fala sobre comece com o objetivimente, ele começa de maneira bem macabra, que é falando sobre um funeral. É bem interessante, ele fala assim, imagina você está entrando no funeral de uma pessoa muito, muito importante, você chega lá e encontra familiares, encontra amigos seus, encontra amigos de trabalho, amigos da igreja que estão nesse funeral. E aí, quando você estaciona o seu carro e ele começa a descrever todo o processo para a gente criar essa imagem no meio da gente, e quando você chega no funeral e vai ver o defunto, quem é lá, o dito cujo, sou eu. Ou seja, é a pessoa que está lendo esse capítulo 2. Então, começa de maneira bem, dessa maneira bem macabra. Mas, 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 a intenção é fazer o seguinte. Agora, ele fala, pense o que as pessoas estão falando sobre esse defunto. O que é que as pessoas estão dizendo sobre ele? Ou seja, o que é que as pessoas estão dizendo sobre você? O que é que as pessoas vão dizer sobre você no dia do seu funeral? Qual é a mensagem que você quer que fique? E isso faz, me fez pensar, e eu acho que também ajuda você também a pensar. É bem interessante você fazer também esse momento seu, parar um pouquinho e pensar. O que é que eu quero realmente deixar para as pessoas? O que é que eu quero ser lembrado pelas pessoas? E isso vai fazer uma grande diferença na minha vida, porque não é questão apenas de trabalhar muito, não é apenas a questão de ter fama, não é apenas de, o que é que eu quero deixar? E aí, no finalzinho, também tem uma parte lá que fala assim, alguém falando sobre um outro defunto, e pergunta assim, tal, o que é que foi, quanto foi que fulano tal deixou? E aí a pessoa responde, ele não levou nada. Deixou tudo. E aí, para mim, então, o que é que eu aprendi com essa lição aí, com isso aí, o que é que eu quero deixar? E aí, refletindo isso aí, eu quero deixar, e eu gostaria muito, muito, muito que as pessoas lembrassem de mim, e pensasse, poxa, ele foi alguém que me fez acreditar que eu era feliz e abençoado. É essa a mensagem, é isso que eu gostaria de impactar as pessoas, que as pessoas percebessem que elas já são felizes e abençoadas. Eu gostaria que você soubesse disso também, eu gostaria que, na minha família, eu gostaria que também, para mim, ficasse muito claro, que eu já sou feliz e já sou abençoado, e isso significa muitas outras coisas por trás disso. Então, assim, pensar nisso, o que é que as pessoas vão falar de mim no meu funeral, quando morrer. Embora pareça tão macabro, mas a ideia do livro, para mim, foi muito importante, porque me faz repensar em muitas coisas, e não me importar tanto com as opiniões das pessoas hoje, porque muita coisa vai passar, muita coisa vai embora, mas no dia do funeral, onde os sentimentos estão bem aflorados, é isso que as pessoas vão lembrar de mim. Talvez as pessoas não vão lembrar de mim o quanto de Netflix eu assisti, ou quantas maratonas, ou quantos filmes, as pessoas vão dizer, ah, aquela pessoa ali passou tantas horas assistindo filmes e aquilo. É sobre isso que eu quero ser lembrado, eu quero ser lembrado por esses valores, que eu possa levar esse valor para as pessoas, possam as pessoas perto de mim sentir essa energia, sentir isso aí, de que elas são felizes e de que elas já são abençoadas. É isso que eu realmente gostaria de propósito na minha vida, ter essa meta na minha vida, porque aí todas as coisas da minha vida vai ser em torno disso aí. Então, essa lição que aprendi nesse capítulo 2 desse livro, o meu objetivo em mente é esse, é ser lembrado no meu funeral, como alguém que levou você a ser feliz e abençoado. Isso implica, tá? Deixa eu só explicar um pouquinho por que pra mim isso é tão significativo. Ser feliz, a gente vai se acalmar de muita coisa, vai parar de se debater com tanta, com tanta, com tanta coisa. Às vezes a gente fica procurando um melhor diploma, um melhor amigo, melhor casamento, melhor isso, melhor aquilo, e a gente não percebe o quanto a gente já é feliz. Às vezes a gente fica dizendo assim, eu era feliz e não sabia, muitas pessoas falam isso. E pra mim, eu não quero ter esse remorso de olhar pra trás e dizer assim, eu era feliz e não sabia, eu quero hoje olhar e dizer assim, eu sou feliz hoje e sei. E é essa mensagem que eu gosto de passar pras pessoas, que a gente possa descobrir que a gente já é feliz com o que a gente tem. E também já somos abençoados. Pra mim, Deus é muito importante, é a essência da minha vida e Deus fala assim, eis que chegou o ano aceitável, eis que a promessa já foi lançada sobre a humanidade, eis que eu já derramei, me derramei sobretudo a humanidade. Então, perceber que eu já sou feliz e já sou abençoado, isso revoluciona a minha vida porque eu não fico sendo enganado facilmente pelas propostas e coisas que as pessoas oferecem ou pela aceitação que as pessoas querem dar. Porque mesmo não sendo aceitado, eu sou feliz. Mesmo eu não tendo o que outras pessoas têm, que eu gostaria de ter, ou viagens que eu gostaria, que eu sonho ter, mas embora eu não tenha alcançado ainda, mas hoje eu sou feliz com o que eu tenho hoje. Não preciso ficar me lamentando, eu era feliz e não sabia, porque hoje eu sou feliz e eu sei. Então, isso eu gostaria de ser lembrado nesse dia, e isso norteia a minha vida. É isso aí, é isso que eu gostei desse livro, tenho gostado desse livro, e foi essa lição que eu aprendi e quero repassar pra você também. Se você já leu esse livro, ou tá lendo esse livro, ou gostaria de ler, deixa o teu comentário, faz o teu comentário, que eu gostaria também de saber, e a gente pode trocar informações, tá bom? Muito obrigado, se não segue o canal, será um prazer se você puder seguir esse canal, e também se inscrever e compartilhar com outras pessoas, se você acha que é relevante, importante pra você e pra outras pessoas. Um grande abraço pra vocês, que Deus te abençoe, e saiba que você já é, sim, feliz e já é abençoado. Tchau, tchau.